Oi gente! Tô aqui na pousada 12 cabanas e eu vou contar uma coisa pra vocês. Aqui tem um museu, gente. Um museu cheio de coisas maravilhosas. Tem osso, tem boca de baleia, tem cabeça de golfinho, tem zilhões de boias, tem baú, tem coisa velha que o mar trouxe. Todo mundo da região encontra uma coisa bacana no mar, traz pra Fred aqui no pousada 12 cabanas. E agora eu vou apresentar pra vocês o dono disso aqui, Fred. Oi! Esse é Fred, gente. Ele é meio das cavernas, sabe? Mas é gente fina. E aí a gente vai mostrar pra vocês, né Fred? É, vamos mostrar. Vamos mostrar tudo isso aqui desse museu, que tem coisas maravilhosas. E se você não tem inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificação e dá logo o like aí nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser babado, vai ser bom demais. Vamos embora lá. Vamos se embora. Tá bom. Vamos começar por onde? Pela assada. Olha só. Aqui são tartarugas de todo tamanho, tá vendo? Agora não pergunto o nome delas. Tem de pente, tem verde, tem todo tipo. Todo tipo de tartaruga. Aqui os tubarões. Esse aqui eu sei porque foi eu pego por um pescador aqui da região. Vamos tirar esse daqui pra ver o tamanho. Tubarão martelo. Dá pra ver. Olha, o tamanho vai ser fácil você ver agora. Olha o tamanho desse troço. Gente, maior do que sua cabeça. Vê só. Tá vendo aí? Esse é o martelo. Cris é essa, gente. Tá aqui escondidinha ela na portinha. Esse aqui é um tigre. Olha só. Um tigre. Aliás, galha branca. E esse aqui é o tigre. Esse é o tigre. E esse aqui. E os dentes são afiadíssimos. Esse é daqui, Fred. Você trocou de lugar. Você nem falou que tava com esse aqui na mão. Então agora eu concluí. Pronto. Aqui e aqui agora. Tubarão, galha branca, galha branca e tigre. Esse aqui, ó. E isso aqui é o que? Esse orção aqui. Esse aqui é o fundo de uma tartaruga. Ah, entendi. O corpo fica aqui embaixo. Então, tartaruga, tubarão e aqui os golfinhos. Olha, gente, que lindo. Na verdade, ele é assim. Ah, ele é assim, né? Dessa forma aqui, assim. Os olhinhos, tá vendo? Os olhos e a boca. Vamos deixar assim, pra ficar melhor. É. É assim. Gente, nunca sabia disso. Bom, e aqui temos algumas... Esse golfinho era enorme, hein? Aqui, eu acho que é a raia. Falar em arraia, aqui tem um cabo de arraia. Olha, eu pensei que era um simples garrancho. E é um cabo de arraia. Cabo de arraia. Pronto. E aqui tem... E essa aqui? Essa aqui é uma moreia. Uma moreia. Aqui peixes que tem vértebra, normal, né? Ali tartaruga também. Isso aqui já é do mangue. Isso aqui já é de rio, viu? Desculpa, mangue não. De rio. Não é de rio, não é de mar, não. Temos algumas peças de jangadas. Essas coisas... Temos a antiga balança. É, olha, gente, como era a balança antigamente dos pescadores. O peixe e o peso. É. Aqui... Agora vamos aqui pra mesa. Aqui material de segurança, que é encontrado no mar, ó. Sinalizadores de emergência. Todo... Luz, que fica, né, que só a boia. Deixa eu vir pra cá. Porque tá pegando um... Aqui, cachaça pra galera. Tô brincando. Aqui foi achado também. Aqui, ó. E esses negócios? Mas esses negócios aqui não foram achados no mar, não, né? Não. Isso aqui foi doação de hóspedes. Ah, tá. Aqui uma maquinazinha de... De moer. De moer carne. De moer. Passa de roupa, de carvão. E aqui uma luminária antiga da rede ferroviária federal. Ah. E aqui, ó. É que era um sonho nosso fazer as luminárias todas de querosene, ó. Toda desse jeito. Na época começamos, mas, ó, o ferrugem como acaba, né? Tomar conta, né? Aqui, ó, o pessoal usa muito pra botar a linha e jogar e ficar segurando, pro peixe pegar. É uma coisa boa. E aqui, sabe o que é isso aqui? Sim. Não é um checho. Isso é uma bala de canhão. Trouxe de Fernando Noronha. Sério? Por isso que ela é pesadíssima. Pesadíssima, é. Imagina isso. E essa polia aqui, esse negócio? Isso aqui é uma furadoura manual. Manual. Bota lá e... Quer dizer, ela tá rodando assim porque não tá fixada. É, claro. A chuva, esse barulho é a chuva, tá, gente? Agora vamos aqui pra essa parte. Lá de Cabo de Santo Agostinho. Ele faz peças em... Isso aqui não é madeira. Isso aqui é cerâmica. Tá vendo? Ah, isso é cerâmica. Você quer da madeira. Madeira é aquela ali, né? Madeira... Essa aqui é madeira. Eu acho que essa é madeira. Cerâmica. Tudo cerâmica. Sério? Cerâmica. Olha, mas vamos pro náutico. Lâmpada de navio. Sim. Isso aqui, ó. Põe aqui, ó. Life to boat. Life to rádio. Rádio salva a vida, né? Ah, não sei. É aqui, eu creio... Teve um cara que veio aqui e disse que isso aqui é manual. Você vai dando carga, energia, como dinamo. Pra poder ter o contato, abrir, acender luzinha, pá. Mas foi encontrado na praia pra um pescador aqui na frente. A uns três quilômetros daqui, mais ou menos. Olha a lâmpada vinha do camarada. Navio. Lâmpada de navio. Lâmpada de navio. Bota do lado do teu rosto pra gente comparar o tamanho. Pronto. Essa aqui é a lâmpada de navio. Isso aqui é um sinalizador de emergência. É só puxar isso aqui com força. Solta um pó laranja de sinalização. Aqui também achado na praia, ó. Navio. Provavelmente, manutenção, né? Ô, São Pedro, vem fazer barulho agora na hora do meu vídeo, São Pedro. Aqui é uma cerâmica. Aqui achado também na praia, no mar. Aqui os barquinhos. Aqui, ó, algumas embarcações. Isso aqui feito de papel crochê. Papel machê. Papel machê. Papel crochê. Aqui uma jangadinha, um pedaço dela. Aqui um barco compreendido, é um artesão aqui da região. Lindo esse barco. Aqui a famosa jangada nordestina. Essa é uma réplica. Essa madeira, madeira chamada pau de jangada mesmo, mas tá em extensão. Não tem mais. Aí tem alguns salva-vidas que a gente guarda, a gente acha na praia também. Também. Aqui, ó. Ó a macarada. Um barquinho feito de coco. Olha que arte. Que bacana, né? Muito bacana. Isso é a pena. Aqui são coisas que me dão. Um barquinho escrito com iluminação, cozinha. Aqui uma bússola usada pelos velejadores. De windsurf. Já não se faz mais desse tipo. Você vai mudar, ela vai rodando de acordo com... Né? E aqui... Aqui isso aqui é fantástico. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a formação do coral. Isso aqui é areia. Areia que foi se formando devagarinho. E aqui os corais vão se fixando e começam a ter formato e aí vai embora. Olha que tem areia, ó. É interessante isso, né? Conseguiu. Tem que ter bastante cuidado pra não quebrar, né? Aqui achado no mar. Achado na água. Pronto. E essa lâmpada também achou? Mostra a formação. Aqui, de bote-chava-vida. Tava dentro de um bote. O bote tá nos seus pés. Ah, esse bote aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui embaixo, ó. Esse bote. E isso aqui é o quê? É laranja? Isso aí é o... Isso aqui é uma antena de sinalização. O bote-chava-vida põe isso lá de fora e ele tem... Reflete. Mas chama o... Por exemplo, o sonar de um radar, né? Ah, entendi. Atra... Dá sinal. Ele dá sinal, né? Ele dá sinal. Pronto. Ele aparece, né? É uma âncora utilizada por alguns barcos, mas lancha, lancha de passeio, não barco tradicional. Aqui uma boia que alguém pegou e teve a criatividade de cortá-la no meio. Boia de alumínio. É. Coisa. Aqui uma balança normal, usada em qualquer comércio aí da região. Algumas boias que a gente acha na praia. Tá. Isso aqui. Placas solares que são amarradas àquelas grandes redes de espera. Provavelmente de fora, porque essa palavra aqui, eu acho que é... Isso é bem russo. É. Não é uma bomba. Não é bomba. Outra também, ó. Aqui uma âncora fantástica de lancha de barão, porque é de nox. Ah, e tem uma outra do lado de lá. Tem uma do lado de lá que não é de nox. Então, aqui é do rico, ele é do pobre? É. Aqui é outra. Essa aqui é mais em conta. E esse cesto, cheio de coisa? Ah, isso aqui são umas cervejinhas chinesas que aparecem na praia. Isso aqui deve ser aqueles florestrenos. É. Tudo que tem que pensar. Tem um monte de coisa de tudo que é país. É país do mundo inteiro. Aqui deve ser chinês, japonês. Aqui, ó. Olha pra aqui. É. Ainda lacrado. Tem um monte de coisa lacrada aí. Tem. E dentro desse baú a gente não vai abrir, gente. Porque senão esse vídeo vai dar uma hora. Porque tem coisas lindas nesse baú. É. Mas a gente tem, ó. Balança. Essa balança foi assada no mar? Não. Não. Essa aqui foi um caixador que me deu. Ah. Não usa mais, né? É. Aqui, ó. Aí volta a lixaria que vem pelo mar. Que a gente pega também, ó. Jumete, mongo. De tudo que é lugar, né? De todo lugar. Pronto. Aqui. Aqui são a parte dos ossos. A gente vai ter que falar um pouquinho mais alto por causa da chuva, tá? Certo. Aqui, ó. São as costelas da baleia. Aham. Essa baleia, tudo que eu sei, ela foi... Ela morreu em 72. Quando foi em 87, o mar começou a comer. Aham. E aí começou a aparecer os ossos. O pessoal ficou brincando dizendo que tinha dinossauro, Japaratinho. Mas era uma baleia que tinha se enterrado. Ah, e foi daqui, de Japaratinho? Em 72, de Japaratinho. Lá no frontal de lá, perto de Maragosia. E esse, essa ossada aqui? São as vértebras. Da baleia? Também vértebra, mas um hóspede fez uma criatividade. Colocou uma carinha, aí estão chamando de peça de ET, mas não é ET. Mas isso aí é da baleia também? Da baleia. Uma vértebra, duas, três, quatro. Olha pra isso. Bacana. Eu pensei que isso era pedra, isso é da baleia. Aqui também é dela. Aqui também é dela, mas alguém que teve o favor de quebrar, sem querer. Aqui, uma rócula. Então, todas essas peças aqui, é de uma única baleia. Uma única baleia. E essa é a peça maior. Aqui. Dizem, o viola, que essa peça aqui é de... É da cauda. Ah. Mas eu não sei. Eu nunca vi uma baleia morta. Eu vi uma baleia brilha, mas morta não. Então, não sei lá. Olha que enorme. Fica aí do lado pra gente ver o tamanho, ó. Olha o tamanho que é. É enorme. É enorme, gente. Aí, eu me diz que isso aqui sai a água, mas não é. Aqui é uma vértebra. Aqui é a medula, né? É. Isso aqui, ó. É no museu. Isso aqui tem história. Isso aqui eu fui no interior de Alagoas. E entrei no ferro velho, que eu gosto de frequentar ferro velho. E quando eu vi isso aqui, eu falei pro cara. Pô, mas você conseguiu isso? Ele disse que um cara jogou uma garrafa no rio. E quando puxou, veio isso aqui. Ó, ó. Original, ó. Ferro só tem aqui. Tudo de madeira, madeira, madeira. E ferro aqui também, que é o eixo. O eixo, ó. Então, isso aqui tem um... Eu acho isso aqui uma coisa muito legal. E isso aqui é um arpão? Uma âncora. Isso aqui é um arco flecha, que me deram também um presente do museu, mas não faz bem parte da história. Coda de navio também faz parte da história. Timão, né? Timão de ré, timão de frente. Aqui a gente tem uma pequena bibliotecazinha, livros. E essas boias? Ah, essas boias, cada um tem uma história. Essa é uma boia de sinalização. Dentro deve ter uma bateria. E ele emite sinal pra o cara descobrir. Ó, vai até lá em cima, ó. E a boia tá em todo lugar, né? Ó, ó. É. Boia de todo tipo, ó. De plástico, geralmente chinesa. Geralmente chinesa. Boia pequena, alumínio. Eu tinha um de vidro, mas... Quebrou? É, uma criança foi brincada embora. Essa de alumínio, que essa é bem pesada. Alumínio. Ó, essa aqui, ó. De ferro, ó. Coisa que nem existe. É. Então, se me pareceu, me chamaram pra ver. Eu fui correndo com o meu carro lá. Acharam que era uma bomba. Então, antes que o exército viesse destruir ela, é uma boia. É. Essa foi uma doação. É uma boia de pesquisa. Liguei pra lá. Depois de dois dias, me deram de presente. Mas eu vou colocar uma vista aqui que foi doada. Porque ela pede pra ser identificada. Sim. E aí, alumínio, borracha, plástico. Essa aqui também aparece na praia. Essa também. Mas tudo apareceu na praia. Imagina, gente, que tudo isso aqui apareceu na praia. E é como eu falei no início. Quando alguém vê algo assim na praia, corre pra chamar a praia. E tem essa corda aqui. Essa corda é de navio também? Também. Olha, é uma corda enorme. Dá quatro voltas aqui, ó. Olha, Magarete. Olha, olha, virar nada. Essa aqui que eu achei, ó. Uma vassoura. Provavelmente um navio chinês. Porque olha o tamanho da vassoura, ó. Olha o cabelo. O cabo grosso. É. E tava na praia. Aí eu falei, eita, que não me deu. Tem mais coisa, né? Só que tá guardado. Tem uma espada. É. Que foi encontrada. Tem bastante coisa. Tem madeira de navio. Vou dar uma geralzinha aqui pra vocês. E a gente vai ver, hein? Que lindo que é isso aqui. Então, se você vier já para a Tinga, doze cabanas é parada obrigatória. Além de ser um lugar maravilhoso. Vocês estão vendo, né? Até a chuva veio brindar a gente aqui. Além de ser um lugar maravilhoso, cheio de verde, cheio de coisa legal, ainda tem esse museu aqui com muita história pra ser contada. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham adorado. Vocês precisam conhecer a pousada do de cabana. Vocês precisam conhecer esse casal, que eles são maravilhosos. Hoje a gente tá fazendo o nosso... Idade de Cristo. 33 dias que a gente tá aqui. A gente tá indo embora. Conta a nossa vontade. E a gente vai deixar esse registro aqui do museu pra que vocês conheçam um pouquinho mais da essência do Doze Cabanas. E aí, Fred, quer falar o quê? Eu tô agradecido e feliz. E que venham mesmo prestigiar. A gente faz com carinho as coisas aqui. E que se vier aqui e fala, vim pelo Viver Sem Roteiro. Margareth mandou um beijo. Né, Cris? Beijo, né? Tchau. Valeu. Então é isso, gente. Se você não curtiu ainda, clica em curtir, se inscreve aí no canal. Se inscreve, tá? Ativa o sininho de notificação. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. Tchau, gente.